Olá pessoal, meu nome é Márcio Rocha, sou autor do livro Sobre a Ordem Pública Processual, essa desconhecida, pela editora Juiz Pódio. Vim aqui falar um pouco sobre o livro. O livro, na verdade, é uma releitura da ordem pública feita no programa de doutorado da Universidade Federal de Pernambuco. O livro trata de questões relacionadas ao conceito de ordem pública no processo, relacionados a posições sobre a ordem pública nos tribunais e fazendo um posicionamento crítico em relação a posicionamentos de teses jurídicas que já enfrentaram o tema, chegando mais ou menos à conclusão de que a gente não tem como hoje justificar dogmaticamente o que é ordem pública no processo. E dentro dessa discussão nós fazemos algumas proposições relacionadas a o tema. E essa é a grande questão relacionada na tese, a classificação das normas processuais, enfrentando os argumentos que a doutrina instrumentalista vem falando sobre o que seria a ordem pública. Pegamos o conceito desde os romanos até os dias contemporâneos. Então, fica a dica, comprem, mandem as sugestões e as críticas do nosso livro. Um abraço!